Renato, nós já tivemos aí os melhores momentos, o Renato, ele assistiu no jogo lá com Marcos Braz, com o presidente Landim, lá na cabine, né, de imprensa, né, e o próprio Mauricinho, depois do jogo, técnico que dirigiu o time ontem, disse que no intervalo do jogo já houve a participação do Renato nas alterações. E antes, com certeza antes também, as alterações feitas já foram do Renato, não foram do Maurício. É, estou dizendo, mas ele admitiu que no intervalo houve a interferência do Renato já com as alterações feitas na equipe para o segundo tempo, mas é normal. Por isso, é quando sai o gol do Michael, tanto o Marcos Braz como o presidente levantam e abraçam o Renato, já houve o dedo dele. Foi bom que tiveram a oportunidade de fazer uma reunião, sentir o presidente, sentir como é que vai ser, o que é que pensa, eles trocarem ali experiências, né, seria legal. E até é bom a gente falar dessa chegada do Renato, das condições que o Renato chegou no Flamengo, porque a gente sabe que as condições que o Renato tinha no Grêmio era contrato longo, salário de um milhão de reais, e o Renato aceitou 600 mil, segundo hoje é público, né, e a contrata teve exemplo só, ou seja, praticamente cinco meses, seis meses de contrato aí. Por quê? Porque surgiu a possibilidade do JJ vir para o Flamengo. E o Renato estava lá, não, não quero, estava na praia jogando, contrato dois anos, quero ganhar um milhão. Na hora que surgiu o plano B do JJ, que o Flamengo resolveu, né, ou pensou em ir atrás dele lá para contratá-lo, o Renato fez o quê? O Flamengo chegou a ligar para o JJ, é bom que se diga, o Flamengo chegou a ligar para o Jorge Jesus para ver a possibilidade. E ele admitiu, vem aqui para a gente conversar. Para quem não sabe até, para quem não sabe até, com o tempo de contrato que ele tem lá, nem multa recisória teria para ele sair de lá e vir para cá, para quem não sabe. Mas a partir do momento que ele percebeu, o Renato, que o plano B já estava acontecendo, o que ele fez? Porque se tornou público. O que ele fez? Opa, vem cá, vamos conversar, de chinelo mesmo, na praia, ali mesmo, aceitou as condições que o Flamengo queria. As condições que o Flamengo queria. Me diga aí, ô Ronaldo, com toda a sua bagagem, se o Renato aceitaria numa condição normal, fazer o contrato de cinco meses, seis meses do Flamengo? Ele que está cotado para ser para a Seleção Brasileira, eu até fiquei pensando ontem, se ele não apareceu no Maracanã ontem, é porque a Seleção já foi atrás dele. O primeiro nome depois do Tite na Seleção, na CBF, isso é informação que eu já tive lá de dentro, é o Renato, o número um para substituir o Tite é o Renato. Eu fiquei, pô, se ele não for no Maracanã, por que começaram a dizer, ah, porque o resultado do Covid, tem que ter... Eu falei, isso aí, Covid é CBF, o CBF agora trocou de nome, mas ele apareceu, o resultado saiu, ele não estava, pô, de lá, tal, aquela história toda, entendeu? Mas quando ele percebeu, o Renato aceitaria, Ronaldo, fazer um contrato de cinco meses até 31 de dezembro só, numa condição normal? Primeiro que o Flamengo... Por que o Flamengo queria isso? Me perdoa, até para você ficar mais... a informação ficar mais completa. Porque o presidente Landin não está fazendo nenhum contrato que seja para a próxima gestão. Isso ele já disse aqui no programa, eu estou fazendo todos os meus novos contratos até o final da minha gestão. Aquele que contrata de jogador, que tem quatro anos, cinco anos, está tudo seguindo. Então ele fez até o final do ano, porque ele está respeitando o calendário, passar por um processo eleitoral e depois renova. Claro que tem que ter o acordo, olha, nós vamos estender, mas deixa eu ganhar a eleição primeiro. Mas numa situação normal, o patamar que o Renato chegou, ele aceitaria essas condições? Aceitaria? Eu ia dizer isso. Com relação, principalmente, o Flamengo não poderia fazer. Poderia até por dia. Pode, pode. Pode fazer, porque o regime é presidencial, ele poderia até fazer de cinco anos. Mas o Landin respeitou que o mandato dele termina. Então se ele fizer, vem um novo presidente, pode ser ele reeleito. Claro, caminha para isso, para ele ser reeleito. E vai ser, vai ser. Agora, se vai ser, Edilson, aí você que está afirmando. Agora, eu não sei quem é que vem como oposição, não sei. Não sei nem se tem oposição o Flamengo. Então o que acontece? O Jorge Jesus, para mim, eu achava besteira tentar trazer ele de volta. Porque ele está uma desgraça lá no Benfica e o Renato estava ali, na boca do gol para ser. Agora, o que me deixa preocupado é uma coisa. Essa última informação que você deu, será que ele fez até o final do ano por causa da Seleção Brasileira? Não, não. Foi o Flamengo que... Ele aceitou a condição do Flamengo porque o mandato vence dia 31. Sim, mas será que ele não quer um longo por causa disso? A Seleção já é uma outra história. Não acredito que a Seleção falou com ele até sábado, ou falou no domingo. Não é certo? E eu acho até que tem que mudar. Só para encaixar a questão da desgraça do Jorge Jesus lá, o Renato, como é que o Renato saiu do Grêmio? E olha que eu sou fã do Renato, hein? Como é que o Renato saiu do Grêmio? Estava ótimo, né? Estava ganhando tudo. O Renato é advogado do Jorge Jesus, entendeu? Eu sabia que você era formado na área jurídica, não, professor? Eu só estou colocando as coisas. O cara esteve no Flamengo 21 dias, fez esse time maravilhoso, treinou, que nenhum treinador conseguiu fazer isso. 21 dias treinando no time do Flamengo, maravilhoso. Ganhou tudo. Ganhou, que disputou. O Rogério também ganhou. O Rogério também ganhou. Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, a Sassup ganhou também. Ganhou Libertadores? Não, Libertadores não ganhou, ainda está disputando, mas o Rogério saiu. Mas o ano passado perdeu. Sim, mas o Rogério saiu, entendeu? Então, o que acontece? O João Jesus saiu daqui com a proposta do Benfica, aquela coisa toda, saiu mal do Flamengo. Não saiu bem, saiu mal do Flamengo. Então, o que acontece? Chegou lá em Portugal, a desgraça. O que ele fez no Benfica? Mas foi muito aqui no Flamengo. Então, por isso que o nome dele, que ele inclusive recebeu uma ligação do Flamengo. Já tem quase dois anos mais velho, tem isso tudo. Eu acho que o Jorge Jesus, para mim, já era. Vai ficar na história do Flamengo. Como o Ronaldo é advogado do Renato Gaúcho, que eu sou fã, já mencionei várias vezes, várias vezes, advogado do Renato Gaúcho. Eu só queria dizer, eu só queria dizer, ao vivo, nós vamos no Ninho daqui a pouco, professor, para que o Renato vai entrar na apresentação dele ali. Já, já, só seguir aqui. Vai ser bom, porque o advogado do Renato Gaúcho vai ficar feliz aqui. Mas eu não vi lá na foto, na hora da assinatura do contrato, ela estava... Deve ter sido pelo telefone. Por que ele não estava na praia?